Agora querido, eu gostaria de pedir para que você por favor abriça a Palavra de Deus Quantos aqui ainda continuam acreditando que a Bíblia é a Palavra de Deus? Quantos continuam a acreditar? Não é irmãos? E ela sempre vai continuar sendo E a Palavra de Deus querido, ela sempre vai continuar fazendo diferença Na vida daquele que acredita Na vida daquele que crê Então que seja nas nossas vidas Eu peço que você por favor abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 da Palavra de Deus Mateus é o primeiro dos Evangelhos Hoje de manhã tivemos a escola bíblica Foi um momento, para mim é sempre especial Porque acredito que eu aprendo muito Quando estou estudando Seja para mim ou seja para estar passando Para outro alguém Eu creio que quem vem no nosso nosso sonho Mas se encontrou o Evangelho de Mateus Se encontrou o capítulo 13 Então se procura por favor no versículo 47 Que é para quem é que nós estaremos lendo nessa noite Em Deus capítulo 13 Evangelho de Mateus capítulo 47 Da Palavra do Senhor Uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus Amém Você encontrou? Amém Olha só que se encontrou assim O Reino dos Céus É ainda como uma rede lançada ao mar E apanha toda sorte de peixes Quando está cheio Os pescadores puxam para a praia E se assentam E juntam os peixes bons E os incestos E mais jogam fora os ruins Assim acontecerá no fim desta época Os anjos virão e separarão Os perversos dos justos E lançarão na fornalha ardente Onde haverá o choro e a gerdidez Feche seus olhos nessa hora Feche seus olhos nesse momento Feche seus olhos, meus companheiros Eu gostaria que você debasse o teu pensamento ao Senhor E que nada pudesse tirar a nossa atenção nesse momento Não pudesse desviar o nosso foco Mas que nós sejamos sempre voltados Sempre focados naquilo que o Senhor tem com as nossas vidas Senhor nosso, Deus nosso Pai Deus grande, Deus magnífico Deus soberano Nós, Deus mais grande Colocamos nossas vidas Pai, gente, nos criou Colocamos, Pai, nossas vidas mais uma vez Deus na tua dependência Deus acreditando Deus creio que o Senhor É aquele Deus que tem Deus estado nas nossas vidas É aquele Deus que tem que nos usar Porque a tua graça e misericórdia Mas eu te peço, Deus, nessa noite Continua, Deus, com os céus abertos Sendo sobre este lugar Continua, Deus, com os céus abertos Sendo sobre cada vida Senhor que saiu aos seus lares Para estar aqui juntamente conosco Aqui, Senhor, em bondade nessa noite Deus, eu te peço Que o teu Espírito Santo Deus possa transportar Deus a tua palavra Deus a cada coração Deus Que o Senhor possa fazer Em cada vida Deus que está aqui Senhor nessa noite Uma obra maravilhosa Deus amado, Deus querido Eu te peço nessa noite Te glorificando e te agradecendo Em nome de Jesus Amém e graças a Deus O que vem Diga graças a Deus Graças a Deus Pode se assentar Dando graças a Deus, Senhor Irmãos Jesus Ele Aqui, por volta Do capítulo 13 Jesus contou muitas parábolas Mais ou menos umas sete parábolas Aí Jesus contando E Jesus contava Parábolas Para explicar um pouco A respeito daquilo que É o meio dos céus Porque Jesus Veio do céu Ele próprio diz No evangelho de João No capítulo 3 Ninguém subiu ao céu A não ser aquele Que desceu do céu O filho do homem Que está no céu Ele fala Para respeito do mesmo Então Ninguém melhor Para falar a respeito Do reino dos céus Para nós Do que alguém Que esteve no céu Né Por exemplo Hoje nós ouvimos Nós demos Por exemplo Testemunhos A respeito de Vidas de pessoas Que nós conhecemos São por livros Ou por algum comentário Então nós temos Uma imagem disso Agora Quando nós passamos A viver Uma vida tal Nós passamos A realmente A entender Como essas coisas são Então Jesus Ele queria deixar Que ele dá Para nós Um postinho A respeito Do que Futuramente Irá acontecer Então Jesus Estava ali Falou Além do capítulo 13 Também Para os agricultores Quando ele disse Que os semeadores Saibam a semear Falou a respeito Da parábola Do grão De mostarda Falou a respeito Também Da parábola Do trigo Do jovem Sim Várias parábolas E a gente Ele comentou E a parábola Irmãos É nada mais Nada menos Do que Ele simplificando Aquilo que existe No mundo espiritual Ele contando Uma história Fazendo Uma comparação Para que as pessoas Pelo menos Procurassem entender Aquilo que ele Estava querendo dizer Porque se ele falasse Simplesmente Como as coisas são Dificilmente as pessoas Entenderiam Jesus abaixava Um nível ali Para que as pessoas Pudessem realmente entender Procurava falar A língua das pessoas E aqui ele estava falando Possivelmente Para um grupo De pescadores E ele Disse Essas palavras Que o reino Dos céus É como Uma rede Lançada ao mar Deixa eu fazer Uma pergunta Aqui Quantos pescadores Tem Olha a história Eu estou perguntando Quantos pescadores Temos aqui Nessa noite Graças a Deus Que os pescadores Aqui são convertidos As histórias São verdadeiras Mas Ainda assim Existem Algumas Fotos Até mesmo Que são Ilusões de ótica Porque Nós vamos pensar Um dos dias atrás No sítio De um irmão Da igreja A gente imaginou Que fosse Um tubarão O marido Da marca Sei lá O marido Da baleia 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 mágica O marido Da mulher Tubarão 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 Grande Tubarão Tubarão Acho Tubarão Feio Vamos pra lá Então irmãos Aí Alguém pescou o peixe Apareceu o peixe Deus preparou o peixe Tem que o peixe Que o Jonas Não fez um peixe E aí A hora que a gente Olhou a foto Apareceu A foto Cheu a câmera Mas na verdade Não era que o peixe Era grande Porque na hora Que nós olhamos O dedo Que estava segurando o peixe O dedo Não se percebeu Que tirou a foto De cima do peixe Para poder Mostrar que o peixe Era grande Então mesmo sendo cristão Ainda tem umas histórias Do pescador ainda Que me acompanham Mas vamos lá Então nós Diz assim que O rito dos céus É semelhante A uma rede lançada No mar E como é que Funciona tudo isso Então Jesus Apresentando Exatamente Dessa forma E nós podemos Comparar Essa representação De uma rede Lançada ao mar Nós podemos Comparar isso Justamente Com o evangelho E da maneira Que ele é pregado Da maneira Que ele é anunciado Porque os pescadores Antigamente Mostra essa época Aqui em específico Se você estudar A respeito Pescaria Da época Dos tempos Dos tempos De Jesus Alguma coisa Foi até trazida E cheia Até próximo Dos nossos tempos Mas Eles faziam Mais ou menos assim Eles tinham Uma rede grande De grande E nessa rede Alguns pescaram Dessa forma Existiam várias formas De pescar Mas alguns Pescavam Dessa forma Esticaram a rede Eles colocaram Tipo de um suporte Naquela rede Para que ela Ficar salinhada E punham também O peso Na parte de baixo Da rede Dando a sugestão Para os pescadores E punham assim Também Na ponta da rede Da embaixo Para que a ponta Da rede Ela descesse Até o fundo Até o final Para que nem o peixe Escapasse Para que nem o peixe Fugisse ali Daquela rede Ou seja Então possivelmente Todos os peixes Que naquele momento Passassem por ali Possivelmente Seis em tempos Seriam Nesse caso Por aquela rede Então Eles não deixavam Não dava um espaço Dava oportunidade Para o peixe Você percebe? Então Se por exemplo Hoje Tivesse uma pescaria Os peixes Que passassem Por ali Naquele momento Eles seriam Ser peixes Pela rede No dia de amanhã Novamente Quando a rede era aposta Os peixes Que passassem Por ali Novamente Possivelmente Seriam peixes Por aquela rede E isso Isso não nos lembra A respeito É uma situação Em que ele atinge Olha que curioso Olha que curioso Eu comentei Nosso irmãos Que a partir do momento Que eu entretei Minha vida Para Jesus Algumas coisas Assim aconteceram No espiritual Por exemplo Houve quase um desligamento Houve quase um desligamento Da nossa família Quase foi desligada Então A comunicação É quase que zero Não temos praticamente Comunicação Com quase Somos nossos irmãos Não tenho meus pais Tenho minha avó Tenho minha tia Meus primos Mas assim Pareces Próximos Debaixo Da mesma terra Que morávamos A gente não tem Mas por causa De homogélicos Eles acabaram se distanciando Então a gente Não tem infelizmente Comunicação Então se eu quero Por exemplo Falar com algum deles Vou e eu vou Para lá Porque eles não têm em casa Eu fico sabendo De alguma coisa Como alguém Mandou um recado E hoje Eles mandam um recado A tia comentou Que um dos meus irmãos Estava doente Como você tem ideia A gente está de baú E dá uma sabedoria Aqui do lado Você vê A coisa Mas por que a gente Não tinha entregado A vida para Jesus A gente é visto Como que assim Alguém que está À margem da sociedade E Esse lugar Era Um lugar pagão De paralelismo Hoje é um lugar De adoração Então nós estamos Fora do padrão Do mundo Então isso é comum Mas enfim Eu achei algo Muito interessante Quando nós estávamos Ao hospital Eles não vão À igreja Evangelica É igreja cristã Que culto ao Senhor Mas olha só Que interessante Sempre tem alguém Olhando de longe Para ver como é Que as coisas fossem Um deles perguntou Assim para mim Olha a igreja lá Como é que está O que importa A igreja Seria na igreja Mas enfim E a igreja Como é que está Falei assim Está em construção Está bonita já Mas está em construção Falei dos projetos Para esse ano Pretendendo estar morando Lá no fundo Sábado das crianças Enfim Mas eu comentei com eles Sobre os projetos E Eu falei Mas porque Essa era aquela pergunta Ele falou Não Eu tenho visto lá Eu falei Tudo bem Mas o que você vê É praticamente o altar Porque as nossas gravações Elas falam Só no altar Não diretamente na igreja Deixa eu ver umas fotos Eu mostrei as fotos Para ele Para quem é interesse Você não vê Deixa eu ver umas fotos Aí Mostrei as fotos E Olha só Que interessante Esse meu irmão Estadualmente O irmão mais velho Ele é 11 anos Mais velho que ele Tem 47 E tem 50 anos Daí Eu tive duas oportunidades De estar olhando Por esse irmão Duas Só Só duas Na vida Eu me comentei Há 25 anos Uma vez Ele estava quase Partindo Dessa vida Lá na Santa Casa Estava eu E meus três irmãos Lá na Santa Casa Depois partiu Um negócio errado E Puxa Quase foi E aí Na hora de Despedir Estava eu E meus dois irmãos Vamos lá Aí eu fico olhando Para ele Ele falou Você não vai Eu vou Mas antes Eu quero orar Para você Ele falou Pode orar E está Claro Está sensível Ele falou Pode orar E está Lá na Santa Casa Há quase Dez anos Atrás E aí Eu olhei Por ele Juntos Baixando a cabeça Silêncio E ele falou A oração Ele falou Vai ter uma pregação A oração Porque eu não vou Desproveito Já a hora Já fala Que existe a oração E tudo mais E aí Hoje nós fomos lá Também E deu oportunidade De entrar só assim E entrei lá E aí Conversei com ele Mais meia hora Daí Hora de sair Eles tendem Deu a mão Para me cumprimentar Eu peguei Na mão dele Dei um abraço Eu falei Para ele Quero orar Para você Ele falou Não pode orar Eu estou ouvindo Aí eu pude orar Para ele E deu uma abraço E eu vi Isso assim Como Estou comentando Com a minha esposa Eu disse assim Eu não sei Em que lugares Que Deus Pega alguém Para se converter Eu não sei Eu sei Que são pessoas Que nós apresentamos Ao Senhor Onde o Senhor Colocar Irmãos Para que nós Estejamos falando E para que as pessoas Estejam sensíveis Tem pessoas Que são sensíveis Irmãos Em uma festa Acabam por um momento Outro dando crédito E recebem Outros ficam mais sensíveis Ali no velório Puxa Vê aqui Sensibilidade A palavra do Senhor Mesmo diz Que melhor estar em velório Do que em uma festa Porque no velório A pessoa vê o fim De todas as coisas Mas Outros estão sensíveis Justamente nessa hora Na hora que está em frame Porque a pessoa Está até achando Que vai partir Então ela fica Sensibilizada Puxa Então deixa eu receber Porque é uma oração E ela vai receber Então por isso Que nós falamos Irmãos A rede Ela é lançada No mar E ela alcança Esses grupos De pessoas também E alcança também A nossa família De uma forma Ou de outra Seja com saúde Seja com enfermidade Importante Para que a pessoa Seja salva Porque o corpo Enseguida Para que a pessoa E o que Deus Quer realmente Está dentro De cada um de nós É essência Mas a nossa alma O nosso espírito Irmãos Isso que tem valor Para Deus Jesus mesmo Disse a carga Para nada Presta embora Nós precisamos Do cuidado Do nosso corpo Porque vivemos Em uma vida terrena Mas ele disse Com respeito a Deus A carga Para nada Serve Ela vai voltar Para o povo Vai se desfazer Mas existe algo Muito precioso Dentro de nós Fala assim comigo Existe Algo Muito precioso Dentro de nós E é justamente Nisso que Deus Está interessado E ele está Aqui dando dicas A respeito Do reino de Deus Usando essa prática Da pescaria Porque é o grupo De pessoas Que ele precisava Quando ele sai lá Né E ele começa A falar a respeito Desse assunto E ele apresenta O Evangelho Dessa forma Porque ele sabia Que se representasse O Evangelho Como que uma pescaria Os pescadores Estavam lá Opa Pescaria Vamos ver Vocês estão aí Vamos ouvir Falar de peste Com o amigo Não E eles estavam lá Todos sentados O assunto que interessa Para mais Pode falar Pode falar Estavam lá Aquele monte de homens Todo ouvindo O Evangelho Chega A todo tipo De pessoa Dessa forma O Evangelho Ele chega Porque você percebe Que a rede Ela é colocada Em determinado lugar Embora o interesse De alguns Sente um tipo De peixe Mas várias qualidades De peixe chegam Principalmente Quando a rede É colocada Quando a isla é lançada Aí sim A pessoa Cada peixe Se alimenta De alguma coisa Diferente Aí sim É um peixe Mais específico Mas quando a rede É colocada Irmãos Todo tipo De peixe Ele passa Por ali Faz seu tempo Não é isso? Então aqui no caso Do Evangelho Do Reino de Deus Irmãos Se compara Com a rede Porque Todo tipo Irmãos Se o peixe Todo tipo De pessoa Que ouve A palavra De Deus Tem oportunidade De ser salvo Quando nós Lemos lá Por exemplo No Evangelho De João No capítulo 3 No verso 16 Não diz que Jesus Amou um grupo Ou outro de pessoas Deus amou aliás Um grupo Ou outro de pessoas Mas diz que Deus Amou o mundo De tal maneira Todo grupo De pessoas Então significa Que o Evangelho Irmãos Ele pode chegar Na pobre E pode chegar O rico também Evangelho Irmãos Pode chegar lá Nos homunhos Ilústio Ele pode chegar Na peniferia Da zona norte Também Mas também Temos direito Oxi O Evangelho Chega para o barco Chega para o corpo Para o alto Para o barco Para o negro Para o branco Chega para todo mundo Todos nós Temos direito De ouvir De receber E o Senhor Nos dá essa graça O amor Dos filhos Nos alcança Dessa forma E Jesus Deixou o recado Ele disse Ninguém tem maior amor Que esse Para a sua vida Para os seus inimigos Então Jesus Escreve Na rede Ele Ele usa Pense Atores Em nosso cultiverso Diversos dons Diversas habilidades Uns ali Irmãos Mais voltados Para o que sim Outros Outros dons Totalmente diferentes Mas Ou seja Por que isso Irmãos Para que todo tipo De peixe Todo tipo De pessoa Tem oportunidade Todo tipo De pessoa Pode ser alcançada Ah irmão Eu não quero saber Da sua poder De Deus Porque Aquilo que é Guerreiro Lá Aí não for Muito assim Como um jeito De dizer Forte Irmãos Tem umas pessoas Que são de Deus Também E não são Uma grande São fortes Sagradas Se falam De uma maneira Mais eloquente Enfim Ou seja Significa que Onde nós vamos Nós podemos encontrar Alguém aí Pronto para pescar É isso? Então a rede é colocada E os peixes Ali Eles estão prontos Para serem apanhados Imaginando nós Acordando pela manhã Apresentando o Senhor De o Senhor Às nossas vidas É como se Já estivéssemos ali Preparando a rede E quando começamos O culto Porque a palavra Deus principalmente É que ela não fica Presa em quatro paredes Ela vai para cá Com os irmãos Que estão aqui Vamos para os nossos Canais Outras redes sociais São para todos os lugares Para que outras pessoas Ouçam Elas têm liberdade Elas têm oportunidade Para meditar aqui O que elas estão ouvindo Para a vida delas aqui Porém Principalmente Para a vida no futuro Porque Deus quer Os alheios Para essa terra Claro que sim Mas muito mais ainda De irmãos Para o tempo Que há de tudo E é justamente Sobre isso Que o Senhor está falando Então A gente apanhava ali Todo tipo de peixes Peixes ali Próprios Para o consumo Para serem consumidos Para ele ali Diretamente Para as peixarias Da época Mas a gente pegava Também peixes Improvios Claro Ah eu vou Pegar só peixe Mas só peixe Que pode comer Então Quem dera Que fosse assim Vou colocar uma rede aqui Vou pegar só peixe Então As coisas que atualizavam Aqui não é assim Mas Jesus está falando Que todo tipo de peixe Entrava ali Naquela rede Em outras palavras A rede trazia Peixes bons Mas a rede trazia Também peixes maus Isso é algo assim É um assunto inevitável E nós precisamos Muitas vezes Nos lembrar A respeito Das espécies Que muitas vezes São consideradas E puras Por os judeus Porque algum tipo De comida Algum tipo De alimentação Os judeus Não comiam E muito mais Ainda por Jesus Ser judeus Ele falava A respeito De peixes Puros Peixes bons E peixes puros Jesus conhecia Muito bem A respeito disso A respeito Do que era A tradição Dos judeus Pelo fato De Jesus Também ser judeus Ele conhecia E vivia também A tradição Do seu povo Então se falava A respeito Dos peixes Sem barbatana Peixe Olha para o seu irmão Com a sua mão Sem barbatana Mas você vê Esse peixe aqui Do lado Tem barbatana Esse peixe aqui Tem só carruinha Não tem barbatana Não Está tranquilo Fique em paz Não é mais Carregando essas coisas Não Tem alguém que olha Isso aí Todo tipo de peixe É ali É bem recebido É recebido Por aquela rede No caso Pelo evangelho Jesus disse Na sua palavra Venha conquistar Vem exatamente Como está Então todo tipo De peixe Chegava ali Naquela rede Ah peixe Puro Não Abra a rede Deixa esse peixe Passar Não Deixa ele lá Deixa ele lá E diferente Do peixe Dessa pescaria Porque a pescaria Em si Dessa que Jesus Estava falando É Quando eles pescavam O peixe O peixe era ruim Ou de má qualidade Ou não era bom Para o consumo Dos judeus Futuramente Ali uma separação Já vamos falar Sobre isso Porque o peixe É considerado Como que ruim Mas olha o privilégio Do evangelho Nem todas as coisas Batem 100% Mas olha o privilégio Do evangelho Irmãos O evangelho Quando ele chega Da pessoa A pessoa Ela recebe Ali a palavra Jesus já diz Eu vim para os sãos Eu vim para os doentes Porque eles são ruins Mesmo Eles são pescados Principalmente nesses O Senhor está de olho Mas ele é pescado Ele está na qualidade De ruim Mas até Essa rede Ser puxada Ele tem oportunidade De mudar Ele tem oportunidade De Enquanto ele está Sempre puxado Enquanto nós Estamos vivendo Nesse tempo Que a rede Foi cansada Nós já tivemos A oportunidade Éramos peixes ruins Não éramos peixes Bons para o consumo Hoje o que Deus Está fazendo Com os nossos irmãos Deus está nos usando Deus está nos consumindo Deus está trabalhando Em nós Em favor do ministério Deus está fazendo isso Nas nossas vidas Em nosso tempo Então nesse tempo Em que a rede Era puxada Irmãos Muitos peixes Ali são transformados Espiritualmente falando Muitas vidas São transformadas Muitas vidas São caras E eu posso dizer Para vocês Irmãos Que no nosso reino Que graças a Deus Os peixes mudaram Mas Não dava para chegar Perto de alguns Não irmãos Se fosse no tempo passado De outros Peixes em nervosão Que não dava Para Os peixes bravos Irmãos Que é complicado Tem relacionamento De analisar Os peixes difíceis De lidar Mas a rede Foi sendo puxada E eles entenderam Isso irmãos E eles entenderam Que a mudança Precisa acontecer Porque logo logo Não é nessa separação Então Nós devemos pescar A respeito Da pregação Do evangelho A respeito Da pregação Que o Jesus Pediu Para que nós Viessemos a falar Que é a espiritual A espiritual Aprendimento Então Quando a rede Ela é lançada Ela é trazida Ela vem vindo Andando Vem vindo Para os pescadores O que nós Entendemos Irmãos Que o tempo Está Né Cessando O tempo está Acabando Hoje Nós temos Menos tempo De vida Do que E amanhã E amanhã Vamos ter menos Tempo de vida Do que hoje Ou seja O tempo Está acelerando Em nós Aí quando Bate na mão Bate nessa vida Não Fica tranquilo Fica em paz Fica em paz Porque aquilo Que é para nós Irmãos Já está Separado Jesus Deixou muito claro Eu Eu vou Preparar O lugar Eu vou Preparar O lugar Palavra Que nós Podemos confiar Apóstolo Paulo Diz A palavra Digna De toda Aceitação A palavra De Jesus É a palavra De verdade E ele Foi preparar Nesse lugar Ele disse Quando esse lugar Estivesse preparado Ele voltaria Para nos buscar Ele está tudo prestes A voltar Para nos buscar Você pode ter certeza Olhe os acontecimentos Olhe para Israel O relógio de Deus É Israel Quando você olha Para Israel Você vê acontecimentos De todas as coisas O tempo O terceiro templo Ali Presta a ser construído Com todos os projetos Estavam aprovados É só instalar De Deus Dia e noite Na construção Desse templo É muito rápido Eles têm investimento De dinheiro Não falta para eles Mas eles precisam Da autorização De Deus E esse templo Nós sabemos Quem vai ser na nele O trono Isso é preparado Para o anticristo Porém É um tratamento Que o Senhor Vem para os judeus No tempo Depois da tripulação Então vamos voltar Para cá Vamos voltar Para lá Então Nesse tempo Que a rede é puxada Alguns peixes mudam E como mudam Não é irmãos? De onde o Senhor Tirou a mim De onde o Senhor Tirou a você E onde nós Estaríamos irmãos Hoje Se não fosse Jesus Na nossa vida Você já imaginou isso não? Não falo para a alma Mas simplesmente Para testemunho Porque muitas coisas Adicionam a vergonha Para nós Mas hoje nós As pessoas Elas olham o relógio Para ir à igreja Olham o relógio Quando a gente Não tinha Jesus A gente saia de casa Ser 10, 11 horas da noite E passava a noite inteira Lá fora Correndo risco Quantas brigas Saíram sendo do nosso lado Irmãos? Tira até mesmo E a gente Se escondeu Deus livrou A gente não pensava No perigo Ai está escuro Eu não vou na igreja Porque é perigoso Ah tá Então quando eu estava Na vida Não tinha nada De perigoso É para ir na igreja Que é perigoso Ai mas é longe Ah tá Então quando a gente Namorava A gente andava Nos 3, 4 bairros No escuro Sem luz Era escuridão Se eu tomei A coisa mais suave Que estava Só Deus sabe Mais ilha Ai quando a gente Se converte Fica perigoso O caminho Ai que perigo Ai o bairro Ai o bairro Fechou Quantas vezes Irmãos A gente lá Na fila Do recreativo E chover A gente Não ia olhar Para cima Aumentar assim mesmo A gente seca lá Naquele calor Humano A gente seca E a gente não se preocupava Com isso Ai irmãos Mas tá crente E se eu perder O ônibus Olha Eu não vou contar Para você Porque eu também Não lembro Quantas vezes Eu dormi em ponta De um ônibus Só ficava De troca Assim Baixava a cabeça Puxava assim Para frente Corregava Ai que passa Tava muito bom Daqui a pouco passa A gente não se preocupava Com isso As vezes Se for desigir Direto do serviço A gente não tinha problema Com relação Mas Ai mas eu perdi O ônibus Eu vou prender Ai se eu perdi O ônibus Ficava nesse mundo E perdeu o ônibus Eu não volto mais Para Jesus A gente pode falar não Né Para as nossas coisas Às vezes Né A gente não pode Né E aqui irmãos Mas existe O pastor fala assim Porque é do peixe mal É do peixe normal A qualidade Muita peixe bom Não pensa assim Fala assim comigo Peixe bom Peixe bom Ele não pensa assim Ele não pensa Com certeza não Fala assim Eu sou o bom peixe Eu sou o bom peixe Glória a Deus E a gente tá vindo E a gente tá vindo Sabe irmãos E vou voltar aqui Para a palavra Temos algumas coisas Para comentar Mas vou voltar aqui Para a palavra Então a Bíblia diz Que a rede Os homens Vêm puxando E a rede E quando ela chega Na beira da praia Quando ela chega ali Os pescadores Eles começam A separar Os peixes Com os peixes malos Então as vezes Vai acontecer Alguma coisa Irmãos Nós estamos Deus nos levantou Para instruir Para edificar O corpo de Cristo E para abençoar as pessoas Ajudar o carinho Enfim O Senhor nos chamou O propósito de Deus Para as nossas vidas Existem 12 ministérios Diferenciados Porém Para nós O Senhor nos chamou Para isso Mas olha só Que interessante O Senhor nos chamou Para julgar Julgamento condenatório Antigo Porque nós Se é certo Se é errado Isso aí irmãos A própria Bíblia Já nos disse Que nós olhamos Para a palavra Mas julgamento condenatório Está perdido Ou isso ou aquilo Não pertence a nós Irmãos Não pertence a nós Pertence ao Senhor Nós olhamos Simplesmente Para que a mudança Aconteça Porque se não acontecer Aí É tido E é separado Para a frente Porque o peixe ruim Mas não somos nós Nós fazemos isso A Bíblia diz Que vai ter uma separação Irmãos Lá no dia Do juízo do Senhor E vai separado Peixe bom Para consumo E o peixe ruim Mas o peixe bom Irmãos Eu quero falar desse Mas o peixe bom Ele serve Irmãos Para a alimentação Ele serve Para matar Fome Isso É considerado Como consumo Ou seja Traduzindo As nossas vidas Irmãos Elas Precisam Servir Irmãos Para identificar E alimentar Espiritualmente A vida De outras pessoas Através Da nossa vida Do nosso Distribuir Daquilo que nós temos Para passar Para transferir Irmãos As pessoas Que estão No nosso estado Precisam sair Sustentadas Abençoadas Satisfíduos De perto de nós Porque nós Precisamos Servir Para o bom consumo Porque nós estamos Na qualidade De peixe bom Não é isso? Porque Quando a gente compra O peixe O que a gente faz É O peixe É Separado Alguns Hoje Pelo mundo Que nós vivemos Tem umas possibilidades A pessoa Fazer Ah não Peixe Mas limpa Ele Para mim E o moço Lá A peixaria Vai limpa Tira Se pire Tira Aquelas Coisinhas Mais Água Da mesa E tal E está Pronto Mas normalmente Na casa A pessoa Faz isso Normalmente Processo comum Tira aquelas Escamas E limpa E toda aquela Coisa Então O peixe Tem que Se sentar Limpo No bom consumo Jesus Ele disse Assim E ele falou Para os discípulos Mas isso serve Também Para cada um De nós Para cada um Que aceita A palavra De Deus Ele disse A senhora Que a palavra De Ele É que nos Que faria Nós seríamos limpos Pela palavra Do Senhor Quando Jesus Tentou Lavar o pé De Pedro Não conseguiu Jesus Falou assim Para Pedro Eu preciso Lavar o teu pé Para que você Tem parte Comigo Eu falo Me lavo De ele Então Calma Vocês já estão Limpos Pela palavra O que nos Limpa Irmãos Palavra E para essa Palavra Para nos limpar Nós precisamos Aceitar Para as nossas Minhas Então Então Se nós Rejeitarmos A palavra De Deus Nós vamos Estar rejeitando O banho E a purificação Que nós precisamos Então Nós precisamos Dessa limpeza Para que nós Sejamos Sejamos Por consumo Quando nós Falamos Dessa limpeza Irmãos Nós estamos Falando De aceitar A Bíblia Exatamente Como ela é Sem Separar Partes Irmãos Por aquilo Que nos Convenha Não A Bíblia Toda Precisa Ser conveniente Para nós Precisa Entrar Realmente Nosso coração E nós Precisamos Receber Para nós Sermos Aceitos E não Sermos Limpos E nós Olhamos Para o peixe Nós entendemos Que ele é limpo Através Do próprio Dia Quando ele Recebe bem As autoridades Espirituais Que estão Estivando Descubrindo Sobre a vida dele Nós olhamos E falamos Assim Esse peixe Esse é o Pobosco Esse vai dar Fruto E o fruto Ele vai permanecer Nós entendemos Isso Quando nós Vemos Peixes Tendo comunhão Com os outros Irmãos Porque temos Peixe Que é só peixe Espada Que é só peixe Que é só peixe Que é só peixe Que é só peixe Calma peixe Dá no entanto Peixe espada Enquanto nós Entendemos Irmãos E olhamos E vemos Os peixes Vinhos Irmãos Eles tem comunhão Com os outros Eles tem comunhão Não pode ser peixe Ou isso Tem que ser peixe 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 Pobre Porque se você Chega perto E pss Joga aqui Esse espinho É proteção Não É ataque Não Você é perto Encosta Não Então Quando nós Chegamos Próximos Irmãos Nós sabemos Que são peixes Peixes bons Peixes bons Para consumo Espiritual Quando nós Recebemos Nós olhamos Vejo peixes Percoando Irmãos Muitas Muitas vezes Muitas vezes Afrontas Que recebem Nós vemos Que são peixes Realmente São aptos Para serem Separados E para serem Apresentados Ao Senhor Eu estava Eu estava Eu estava assistindo Um filme Eu não tenho Muita Costume De fazer Isso Algumas Vezes Já fiz Porém Vamos lá Eu queria que nós Assistimos umas Doze Vezes Se chama Até o último Homem Né Paulo Então onde passa Essa filhinha Passada a grande Difícil Até o último Homem É muito interessante A história De um moço Que vai servir O exército Assume dele Porém Ele fez o voto Que Deus Não pegou em arma Ele é desprezado Humilhado É Até o Último Estado Vai para A prisão Por não querer Pegar em arma Depois que ele é livre Aí então Ele consegue Ir para o exército Ser alistado Sim Mas ele vai Para o médico Com o médico E ele é o sujeito Que mais salva Pessoas Irmãos Inclusive Pessoas Que humilharam Ele Inclusive As pessoas Que humilharam Ele Ele salva Ele tira Lá do meio Do campo De batalha Então às vezes Amputado Ferido Sabe Tira lá do meio Do bombardeio E traz Para o hospital Para 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 O hospital Uma espécie O hospital Que é Montado Na parte De baixo De eles É Lindo perto As pessoas Onde tratam As pessoas Espécie O tratamento Ou seja Nós vemos Isso como Peixe bom Porque sabe Porque sabe E porque sabe Perdoa Ele sabe Entender Que quando Muitas vezes Ele é confrontado Nem sempre É porque Aquela pessoa Quer confrontar Mas muitas vezes Nós não paramos E imaginamos Como é que é o dia Ou foi o dia Daquela pessoa Então às vezes Fala alguma coisa Ou fala uma palavra De frente Para nós Que puxa Puxa a penha Mas às vezes O dia da pessoa Não foi bom E é justamente Isso Que é a dificuldade Entender O fácil Não é O difícil Não é entregado Ainda para Jesus Irmãos O difícil É permanecer Em Cristo É continuar Caminhando Procurando Entender Todas essas coisas E ter misericórdia Nas pessoas Que têm dificuldade Em seguir a Cristo E tem dificuldade Em amar E perdoar E dificuldade Muitas vezes É confinência Esse nosso desafio Dia após dia Esse é o nosso desafio Até mesmo Dentro da nossa própria casa Uma vez Esse irmão É Que nós Estávamos orando juntos Olha Ele deixou Falando sozinho Nós estamos no mercado E nós mudando Eu falei Deixa eu falar De Jesus Encontrar melhor Hoje São nós dois aqui Eu comecei a falar Sim Eu puxei a cabeça E tal Aí ele até Fez um comentário Eu falei Agora vai Agora que eu Embalei assim Ele virou as costas Subiu Eu falei Sozinho Não E aí Claro O que é fácil Nesse assunto Eu falei Agora Eu fico Lembrando assim Para Deus Vai cercar Você Cercar Esse peixe bom Ainda Tem muitos peixes Que a gente olha Por aí Irmãos Aparentemente impuros Mas nós sabemos Que a rede Está sendo lançada Ainda Porque o tempo Da graça Ainda está Lindo Para nós A porta Da arca Ainda está Aberta E ainda Tem oportunidade Para as pessoas Irmãos Que blasfemam Contra mim E contra você Ainda tem oportunidade Para as pessoas Irmãos Que praguejam A mim E você Para as pessoas Que amaldiçoam A mim E você Ainda tem oportunidade Para elas Ainda Irmãos Ainda tem oportunidade Porque a porta Da arca Ainda está aberta Porque a rede Irmãos Ainda não chegou Na beira da praia E ainda tem oportunidade Para elas mudarem E se as pessoas Elas estão dessa forma Irmãos Elas precisam de nós Nós somos pessoas Que Deus levantou Irmãos Para transformar Esse mundo lá fora E para transformar Esse mundo lá fora Nós precisamos Ter nossas próprias vidas Transformadas Porque nós somos Espelhos para eles Irmãos Somos como Que no espelho As pessoas Olham em nós E às vezes Elas não julgam Irmãos De uma forma errada Não porque elas São juízes De forma nenhuma Mas quando elas Olham para nós Irmãos Já foram maltratadas De tantas maneiras Do mundo lá fora E quando elas Olham para nós Elas imaginam E acreditam E querem ver algo Em nós Irmãos E quando elas não veem Elas falam Puxa Mas até você Puxa Mas eu não esperava Tal coisa de você Elas não estão julgando Muitas vezes Elas estão dizendo Puxa Mas Em qualquer pessoa Esperava ouvir E ver tal coisa Mas eu sou uma questão Você precisa brilhar Essa luz Resistir em você É como se dentro Elas estivessem Traduzindo isso E elas precisam Encontrar essa luz Em nós Porque elas Procuram isso Elas precisam Encontrar isso em nós Para que o Senhor Transforme a vida Delas também Nós falamos aqui Pela manhã Na escola bíblica Sobre a gente De transformação Sabe Davi Davi certa vez Eu vou ensinar com isso Davi certa vez Irmãos Tinha um Grupo de soldados Que tinha atacado Eles E aí Os homens Depois Os soldados De israelis Sumiram Davi Em uma dessas Caminhadas Ele encontrou Um desses soldados Pelo caminho Soldados Do inimigo Deserto inimigo E aí Alguém disse assim Para ele Ei Você quer que eu Faça Ou você quer fazer Davi disse Não Traga pão E água Para ele Traga pão Mas como é que vai trazer Pão e água Para o inimigo Irmãos Jesus Nem havia dito isso Irmãos O inimigo Davi Já estava fazendo isso Ano passado Ele estava amando Sem ninguém Ano passado Sabe É difícil Em nós Orar Para aqueles Que percebem É difícil Em nós A gente Continuar Firme No nosso ânimo Quando muitas Pessoas Dizem não É difícil Em nós Permanecer No caminho Quando muitos Ventos Sobrem E a gente Dá aquela Palação De Deus E agora É difícil É difícil Em nós Continuar Olhando Para o alvo Quando nós Encontramos Tantas eleições Que também Parecem Seis É difícil Continuar Olhando Para o alvo Irmãos Nós temos Abrimos Um lugar Para nós Olharem Irmãos Jesus O autor E o consumador Da nossa fé Aquele Quando nós Louvamos O nome dele Damos Toda a Lua Glória E louvor Ele Nosso É o motivo Da nossa Canção Motivo Da nossa Adoração Motivo De nós Estamos aqui Ele é o motivo A razão Do nosso Viver Do nosso Sentir Jesus Ele é tudo Irmãos Para nós Ele representa Tudo Para nós É o nosso Senhor É o nosso Salvador E ele É aquele Que um dia Embora tenha Dado a oportunidade Nesse tempo Mas ele um dia Vai ter todos Aqueles peixes Que um dia Resolvermos Estar na qualidade De bons Porque no mundo Espiritual Pode ser Como também Se ele quiser Ser cuidado Pelo Evangelho Por Jesus Pelo Espírito Santo Jesus é aquele Que está tendo condição Para ter de nós Porque todos nós Estávamos nessa rede E todos nós Vimos ser jogados Fora Todos nós Vimos ser desprezados Por quê? Porque Deus Orou para a terra Não viu justos Se quer É como que Dizesse assim Para essas histórias Se fosse Justamente nesse tempo Nessa condição Todos os peixes Estão boas Jogam tudo fora Não serve para nada Mas Jesus Desceu Irmãos Dá glória Esses façam De sua glória Ele veio Nascimento De pecadores Irmãos Desde de nascimento Já de paz De perseguição E ali viveu Como veio Com aqueles homens Que duvidaram De quem ele era Blasfimaram Contra ele Para erraram ele Tantas humilhações Passou aqui nessa terra E morreu Na luz do cavalo E ressuscitou Por cada um de nós Para que hoje Nós pudéssemos Ter nossas vidas Transformadas Para que hoje Nós pudéssemos Ter a oportunidade De dizer Não Eu quero ser Como mas eu não consigo Mas justamente aí Que o nome de Jesus É glorificado Porque quando nós Não conseguimos Nós falamos para Jesus Jesus me ajuda É como aquele moço Que por exemplo Buscava cura Para o seu filho E Jesus falou assim Para ele Você crê Que eu posso fazer Ele falou Eu não creio Mas daqui a pouco Ele falou Puxa Eu não sei Que eu creio Jesus me ajuda Na sua incredulidade É como se Jesus Estivesse tendo O sangue de Jesus Sobre a tua cara Sobre o teu lar Os anjos do céu Estão liberados Sobre a tua vida Para te guardar Para que você não tropece Em uma pedra O Espírito Santo Está aí para consolar A tua vida Até mesmo Quando muitos Não te valorizam Está aí o consolador Eu vou Mas eu mando o consolador Ele vai estar com você 24 horas por dia A esperança A expectativa Do Reino de Deus Esse Espírito da Verdade Que não me tira a dele Esse Espírito da Verdade Vai fazer a questão De nos lembrar Todo dia A respeito daquilo Que o Senhor Preparado e programado Para cada um de nós E Jesus Quando nós queremos Ele diz Olha Através de Josué Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Nós e nossa casa Temos condição De servir ao Senhor Quando nós queremos Eu sei que para muitos Não é tão impossível assim Mas para muitos É possível Mas ainda está em tempo De nós orarmos Ainda está em tempo Porque a gente Ainda não chegou na praia O Senhor está dando Esse tempo Para cada um de nós Misericórdia Isso se chama Misericórdia Tolerância De Deus Misericórdia A gente não foi puxada De maneira de repente Mas está sendo puxada Aos poucos Para não ter tempo De pessoas mudarem De pessoas que me transformam E eles estão dando tempo Também para a nossa família Ser mudada E transformada Para aqueles Que ainda não conhecem Hoje E aí chega em casa E eu vou falar De todo mundo O meu irmão Tem horas que a gente Precisa falar menos Para a pessoa E mais para Deus Investir mais tempo Nosso com Deus Quando as pessoas Param do ouvido Para nós Eu preciso Repuar um pouquinho E falar Já falei do Senhor Para ela Agora eu vou falar dela Para o Senhor Vou começar a falar Insistir diante do Senhor O Senhor sabe Eu vou apresentar a mesma coisa De ontem Salve a minha casa Liberte os que estão lá Na minha casa Promessa do Senhor Eu acredito no Senhor Mas nós precisamos Insistir E buscar Se necessário Quantos aqui Acreditam na salvação Da sua família Quantos acreditam A prova Que nós Temos E nós podemos Entregar a gente Do Senhor É quando nós Insistimos A nossa busca Quando nós Insistimos A nossa oração Quando nós não insistimos Isso mostra para Deus Que nós realmente Viremos que eles Sejam mudados Eu quero Pedir para que você Por favor Se coloque de pé E no final de tudo Só vai existir Nesses peixes Só vai existir Dois grupos Grupos bons Grupos maus Vão ser separados Dessa forma Assim também Só vai existir Dois lados Direita e esquerda Para os grupos O grupo mal Realmente não quis Essa mudança Que preferiu Viver ali Conforme aquilo Que acharam Melhor A igreja Para que Fazer o que Na igreja Esse negócio Chato Que essa pessoa Desarregada Cantando Qualquer Que Vão fazer O que Na igreja Para esse grupo De pessoas Não tem outra coisa Que Deus possa fazer Aí se eles chegarem Nessa forma Diante do Senhor Existe uma palavra Muito pesada Muito forte Mas eu preciso dizer O Senhor Vai dizer A ela A partir do Sinto Maldito Para o fogo Eterno Preparado Para o diabo E seus anjos Mas para outro Grupo Irmãos Que quis Que aceitou Essa transformação Na sua vida E Não Ficou Contente Com isso Também estamos Sendo transformação Para sua própria Família O Senhor Também Com a palavra Preparado Para esse grupo De pessoas Que é algo Que eu acredito Que está aqui Nessa noite Ele vai dizer Fim de Medito De meu pai Possuir O reino Que está preparado Desde a fundação Do mundo Em outra passagem Ele diz Ser fiel Um pouco Sobre o mundo De colocar Ele É o propósito Do teu Senhor Nós vamos Descansar Do Senhor Descansar Do Senhor E talvez As pessoas Da sua família Não estejam Aqui Nessa hora Mas eu acredito Que a tua oração Pode alcançar eles Porque Deus Não é limitado A espaço físico Mas onde você Canamar Está no nome de Jesus E você enviar A oração Ela é enviada Nós acreditamos Isso Hoje o Senhor Envia a oração Pronto para ser direcionada Esteja onde estiver Os seus parentes Os seus familiares Esteja onde estiver Nós vamos fechar Os nossos olhos Nessa hora Jesus filhado Irmãos Mas nós acreditamos Temos isso Dentro do nosso coração O tempo que Jesus vier Vai ser o melhor Mas dentro de cada um de nós Nós queremos ver Nossa família Salva diante do Senhor É promessa Então nós queremos Isso também O tempo é dele Que mande todas as coisas Mas se nós pudermos Escolher Deus Nós queremos Para nossa família No teu altar Servir nosso Senhor A nossa cidade De uma obra Eu quero que nessa noite Que se você estiver De um lado De alguém Que faz parte Da sua família Você acha Que perto Essa pessoa Fica perto dela E para esses Que não estão aqui Eu gostaria Que você Levasse o pensamento A elas Ai Impossível Então a pessoa Leva teu pensamento A ela Se teu pensamento Pode transportar você Do lado dela Eu gostaria que você Orasse por essa pessoa Que para você é possível Que ela não conseguiu enxergar O caminho ainda A gente está chegando Mas ela ainda não percebeu isso Mas você é o agente De transformação Seja falando Seja orando Seja percebendo Você querido É o responsável Por abençoar Essas pessoas E através da sua oração Os olhos dessas pessoas Vão se abrir As escamas Os olhos delas Vão cair E ela vai ter a vida mudada E antes de chamar Eu não sei de que Mas vai passar Que chamar O irmão Cristo Feche seus olhos Nessa hora E nós vamos orar Pelas famílias Que estão aqui Nessa noite Enquanto o Senhor Chamam a minha família Que é a frente A pastora Ou a Vitora da Paula Enquanto nós oramos Ao Senhor Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Deus poderoso Deus grande Deus soberano Nós mais uma vez Colocamos Deus Gente do Senhor Deus a nossa família Deus mais uma vez Colocamos Pai Gente do Senhor Do nosso lado Deus mais uma vez Nós colocamos Pai Gente de Ti Senhor Esses Pai São nossos Gente querido Pai Deus Esse Senhor Deus colocou Do nosso lado Deus Para que nós Viessemos Seu Deus A abençoar Para que nós Viessemos Deus A amar Senhor A ajudar Cada um deles Senhor no caminhar Deus Conhece o Senhor Nos Deus Não para nós Jugarmos Não para nós Combiná-los Mas o Senhor Nos Deus Para nós amarmos Deus Para nós Terramarmos Sua amor Sobre a vida deles Para nós Aosgarmos Deus Nas horas Tiveram Então nós Tercebemos Deus Sobre cada um Deles Para nessa Hora Nós Abençoamos Deus A vida De cada um Deles Nessa Hora Senhor Que o sonho Dos senhores Esterem Sobre a vida Deles Para proteger O guardão Senhor Vivando Na altura A condenação Da vida Deles Senhor Nós repreendemos Toda obra Contrária Nós Mandamos De volta Em nome de Jesus Que a proteção Dos senhores Esterem Sobre a nossa Família Que a guarda Dos senhores Dos senhores Esterem Nos protegendo Nos guardando Nos livrando Todo mal Senhor Prepara-se Uma guia Seu filho Que a existir Deus Que seja Uma melhor guia Senhor Para dar As suas vidas Deus Assim como Um dia de hoje Foi abençoado Deus Em nome de Jesus Deus Que as nossas Expectativas Deus Acima das coisas Aqui da terra Deus Seja um Senhor Que a nossa esperança Vai ser Em primeiro lugar O Senhor Porque nós sabemos Que as outras coisas O Senhor Vai proclamar Sabemos Deus Que as outras coisas O Senhor Vai proclamar E o nosso coração Vai se alegrar em Ti Então nós abençoamos Pai Em nome de Jesus Cerca Deus As nossas caras Pai Em nome de Jesus Como anjo Senhor Com espada de fogo Guardando Deus E livrando De tudo mal Senhor Que se um impiado No inferno Senhor Tentar passar por tudo Vai ser queimado Pela filha de Deus Porque o Senhor Está nos guardando E nos livrando Senhor Debaixo das suas asas Assim como uma galinha Viva e guarda Seus pedidos A sua criação Em nome de Jesus Como intercessou O Senhor Nesta hora Deus Eu declaro Cada oração Senhor Feita deste lugar Cada oração Senhor Feita que Senhor Nesta noite Possa ser recebida Conte Deus Que o Senhor Possa ter namado A esposa Deus Sobre a vida De teus filhos Pai De nome de Jesus Concretizando Deus Aquilo que os teus filhos Têm orado Pai Oh Deus Vai Deus Se tornar Deus Verdade Senhor Ao real Sobre a vida De teus filhos Por enquanto Deus Talvez o coração Palavras De fé De casar Eu te peço Pai A tua mão Estendida Sobre cada lar Sobre cada vida Sobre cada família Eu te peço Concretiza Deus Aquilo que está No coração Dos teus filhos Hoje Pai E que eles Podem dizer Assim como Josué Assim como Nosso Espírito Sacou Isso no coração Dele E ele disse Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Os teus filhos Que nós todos Possamos dizer assim Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Fala assim Amigo Eu Minha casa Sempre Serviremos Ao Senhor O nosso Deus Você pode aplaudir Ao Senhor Ao nosso Deus Porque Ele é o Pai Ele é o Ele é o Pai Ele é o Ele é o Pai Ele é o Os teus filhos Que puderam Tentar Essa esperança Que puderam Essas esperitativas Muito de cada vez Deus Glória a Deus Graças a Deus Deus é maravilhoso Deus é simplesmente Maravilhoso E